Vamos aqui, vou salvar, já rodou o teste lá, deve incluir o teste não sei o que, tá aqui o console.log daquele debug, e retornou o que, retornou o banana, esse que é o texto daquele cara, que era o label, é chamado banana, então, voltando aqui, a gente capturou o cara corretamente, agora só falta a gente verificar se esse cara, expect, vamos expect, vamos tirar o debug, se eu deixar só assim, vamos ver se funciona, tem um detalhe aí, talvez a gente tenha que lidar, então, expect esse cara, to be o que, vai ser o props.label, né, note aqui, que ele tá pegando essa propriedade label, que vem como props, a gente já passou aquela props falsa aqui, deixa eu, aqui lá em cima, se lembra, label, banana, então, faz a mesma coisa aqui, se afere, propriedade props, lá de cima, .label, certo? Certo? Agora vamos salvar, ver o que acontece. Opa! Meu Deus, o que é isso? Não é? Então, por isso, esse cara aqui, que ele recebeu, é esse cara aqui. Mas como? Não era banana? Então, a gente tem que dizer o que? .text, porque aqui ele tá capturando a node, né, o do enzyme, mas não tá capturando realmente o valor de texto que está contido, por isso a gente tem que falar .text. Então, eu vou salvar e o teste passa corretamente, certo? Tem esse detalhe. Não se esqueça, .text. Então, vamos remover o test only, tirar esse only, vamos salvar, certo? Tudo passando corretamente. Vamos fazer o teste falhar. Vamos remover esse cara aqui. Vamos botar outra coisa diferente, sei lá, maçã. Você note que o teste falhou. Recebeu maçã, mas esperava que seja banana, né? Agora vamos reverter e vamos mudar a posição. Espera aí, tudo passando. Agora vamos pegar esse input e vamos botar, vamos mover pra baixo. Agora o label tá no lado esquerdo. Vamos salvar e ver o que acontece. Então, olha aí, olha aí o que aconteceu. O teste falhou, esperava o banana, recebeu nada. Que ele tentou pegar o text do quê? Do input, né? Ele achou, pegou o input, que é o at one, ponto text, mas não tem nada, né? Então, vamos reverter o teste que realmente tá verificando a posição e a existência do texto, certo? Então, por isso é só pro teste do label. Agora você também pode testar, se quiser, opcional, essa propriedade de style aqui. E vai fazer proceder da mesma maneira anteriormente. É sempre da mesma maneira. Acha esse cara, verifica prop style e a prop aqui tem um objeto. Então, você vai falar o quê? Style. Esse é prop style, ponto o quê? Ponto font weight, verificar se o valor seja bold. Da mesma maneira, prop style, ponto color, verifica se o valor to be blue. Então, vamos lá? Vamos tentar fazer isso só pra ver como é que é? Vamos lá aqui. Adicionar um novo teste. Deve definir o estilo para o label em negrito e cor do texto azul. Alguma coisa assim. Aí, vamos lá. Vamos pegar a component, find, opa. Acho o label, né? Pegamos o label. Aí você vai dar prop style. Esse cara aqui vai capturar aquela prop style, vai capturar esse objeto. Como você vai testar uma, duas propriedades, eu recomendo você pôr primeiro esse cara dentro de uma variável pra poder trabalhar, não ter que repetir o código. Então, vamos lá, const, label style, né? Vamos falar assim. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai testar primeiro o font weight. Então, label style, ponto, ponto, weight. Esse cara, a gente espera, expect, to be o quê? To be bold, negrito. Certo? Aí, faz a mesma coisa pra color. O label style, que é esse objeto aqui. Aí, ponto, color, que vai pegar esse valor aqui. Aí, você espera que o valor seja to be blue. Dessa maneira. Vamos salvar. O teste foi adicionado e tá passando. Vamos fazer o teste falhar? Sempre assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.